Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu estou aqui no Modo 100 Santa Cruz, certo? Eu me encontro aqui no Setor Branco, gente. Eu vim até a Mozão Moda Feminina, certo? Eu trabalho aqui com a coleção incrível, na Moda Feminina, vestidos, na malinha canelada, tem bores, tem blusinhas, tem short, muitas variedades, certo? A gente vai conferir aqui tudo. Então fica comigo até o final do vídeo. Já se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra sempre estar por dentro aqui das novidades, tá certo? Olha só, gente, que inicinha, nós estamos mostrando pra vocês os vestidos. Esses vestidos aqui, eles são no Animal Plint, né? Qual o tecido dele, esse aqui? Eles são em suplex, no Animal Plint, e fica no valor de... Dez reais no atacado. Dez reais no atacado. Tem vários modelinhos dele, né? Tem ele um drapeado, ó, que tá bem alta. Eles acham um tamanho único, né? Até um quarenta e dois. Mas acho até um quarenta e dois. Também trabalham com a malha canelada, que eles têm conjunto e também têm vestidinhos aqui, olha só. Esses conjuntinhos ficam de quanto? Dez reais. Quinze reais, gente, os conjuntinhos. Tem várias outras cores também, certo? E tem os vestidinhos que ficam de... Dez reais. Dez reais no vestidinho, qualquer modelo, ó. No drapeado. Tem o drapeado na lateral, tem com ele assim também na frente, ó. Com esse modelinho aqui, que tá bem alto, né? Tá sendo bem procurado. São mais de quanto modelinho? Vinte. Vinte reais. São mais de vinte modelos, gente. E fica de apenas dez reais, viu? Dez reais, qualquer modelinho deles. E tem mais de vinte modelos. Olha só, que lindo. Eles são bem feitinhos, viu? Olha pra vocês verem de perto as costuras. Bem feito. E muita variedade de modelos. Esses ficam muito bem, ó. Espera, deixa eu encerrar meu bastinho. As blusinhas são essas. Sete reais, né? As blusinhas. Olha só, gente. As blusinhas, eles são na malha canelada e também tem malha lelha, certo? Essas daqui são malha canelada. Tem mais de dez modelos. E fica de sete reais. Não estão todos expostos aqui. Não tem como, né? Expor todos. No WhatsApp, eles mostram o cartálogo. Mas tem blusinha também na malha lelha de seis reais. Shortinho aí, malha canelada que fica de? Oito reais. Oito reais o shortinho. Tamanho único. Vestindo até a numeração quarenta e quatro. Vestindo até a numeração quarenta e quatro. Então, vamos mostrar que eles também têm bores, viu, gente? Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. E aqui tá os bores, certo? Lembrando pra vocês que eu tô mostrando algum modelo, porque não tem como expor também todos os modelos. Mas tem dez modelos de bores. Todos eles são com bojo, certo? E fica de dez reais, né? Qualquer modelinho de dez reais. Olha só, gente. Eles são na malha canelada, viu? De dez reais os boresinho. E eles são, gente... O bolso deles estão embutido, viu? Pra vocês verem, ó. Muita gente pergunta. Eles são embutidos, o bolso, certo? E fica de apenas dez reais. Tá bem baratinho, ó. Na malha canelada. Vários modelinhos. E tem dez modelos diferentes, certo? Não está todo exposto, mas tem dez modelos. Eles mostram pra vocês no cartão. Igual esse modelinho, como tá lindo, ó. Com botãozinho, né? Que percorre aí. A frente. Tem com zipzinho também assim, ó. Que lindo eles. E fica de dez reais, gente. Qualquer modelinho. São dez modelos diferentes. No WhatsApp eles vão mostrar pra vocês os modelos que eles têm, certo? Também veste um tamanho único, certo? Mas veste aí até um 42, tá ok? Então aqui tem muita variedade. Dá pra surter baixo da mercadoria, né? Na hora das suas compras. Vou deixar aqui os apps de venda. O endereço também das vendas presenciais, certo? Então vamos aqui passar pra vocês as informações do endereço do WhatsApp. Olha só, gente. Aqui tá tudo certinho, ó. Os apps pra contato. É 819-9837-0029-819-9723-8940. Vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, Seto Branco, Rua J, Box 106, certo? Entre em contato. A organização é Lucas e Fábia, viu, gente? Entre em contato com eles. E façam já suas compras, entrega, excursão, transportadora a partir de 20 peças, né? A partir de 20 peças eles já entregam, viu, gente? A partir de 20 peças eles entregam. Pode surtir a mercadoria, que é muita variedade. Então é isso aí, gente. Entre em contato com eles. Garanto já de vocês, certo? Mercadoria boa e barata. Dá muito bom aí pra quem tem lojinha de preço único. Muita variedade, tá certo? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.